Olá, tudo bem com você? Aqui é Suelico Tolo, voltando com mais um assunto bem gostoso para o nosso espaço mulher. Na semana passada, falamos sobre a paz que excede todo entendimento. Se você não assistiu, ele está disponível no nosso canal. Assista, o tema é Buscando a Paz em Meio ao Luto. Hoje, nós vamos falar sobre a esperança. Veja só, esperança é ter convicção da realidade de algo que se espera. Esperança quer dizer confiança, expectativa ou perspectiva. O foco da esperança de alguém está relacionado aos seus próprios desejos. Sim, eu sei. Estamos vivendo tempos conturbados. Uma pandemia global com mortes e doenças, agitação social e política, instabilidade climáticas, que tem gerado nas pessoas um sentimento de desesperança. Mas eu acredito que esperança seja esperar com fé, Esperar que os sonhos se realizem apesar dos contratempos. Esperar com paciência, mas não parado, porque a esperança vai te dar coragem para criar expectativas positivas. A pensar que há uma saída no fim do túnel e que a qualquer momento coisas boas poderão acontecer. O sábio Salomão nos mostra em Provérbios 13 e 12 que sem esperança as pessoas se desesperarão e farão qualquer coisa para escapar da sua falta de esperança. Mas com esperança suportam quase tudo, porque o desejo cumprido é árvore de vida e tudo que se adia traz tristeza ao coração. E não é legal estar triste, não é mesmo? Você percebe que quando amamos e conhecemos mais sobre Deus, descobrimos que podemos sempre confiar nele, mesmo em situações que parecem impossíveis de resolver? O salmista Davi chama de bem-aventurado o homem cuja esperança está no Senhor. O Deus da Bíblia é o Deus da esperança. No Salmo 146, ele nos prova o porquê de nossa confiança estar em Deus. A minha dica para hoje é que você centralize sua esperança em Cristo e reacenda a chama da esperança. Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e te ama com um amor puro e verdadeiro. Que Deus reacenda a chama da esperança em sua vida. E para encerrar, uma frase da minha mãe para vocês, que a gente gosta muito de ouvir, que é Deus te abençoe, te guarde e te faça feliz. E para a gente gosta muito de ouvir,